No último vídeo eu te passei um exercício pra você perceber que toda a sua existência acontece dentro de você, percebendo que esse mundo externo onde existe um corpo, um mundo e outras pessoas é só uma distante suposição que pode existir fora de você. Mas isso é só um exercício. Depois que você conseguir estabelecer essa visão e perceber que o seu mundo interno e todo esse universo que você experiencia acontece dentro de você, a gente parte pro próximo passo, que é abandonar até mesmo essa noção e perceber que não existe nem dentro e nem fora. A única coisa que existe é isso aqui. Eu espero que você já tenha visto o vídeo anterior e tenha conseguido estabilizar um pouco essa noção. Se você conseguiu visualizar essa noção de que você está acontecendo dentro da sua mente e seu corpo está lá fora, beleza, a gente vai conseguir agora dar um passo adiante. Se você não conseguiu ainda, dá uma revisada lá no vídeo, procura algum outro material que fale sobre isso porque é interessante que você tenha primeiro essa visão já bem definida. Se você não viu o último vídeo, vai ver. Agora vamos lá. A nossa intenção é resumir tudo em uma só coisa. A reduzir toda a experiência em uma só coisa. Por que que eu falo coisa? Pra tentar não nomear, mas você pode chamar e conhecer por qualquer nome. Deus, Brahman, Shiva, consciência pura, aquilo, etc. Tudo que a gente tem disponível na nossa experiência direta, a todo momento, é só isso aqui. É só esse bloco de consciência. Sempre. Pra sempre. Sempre foi assim e sempre vai ser. É sempre um único bloco de consciência onde tudo acontece. E como eu já disse, não estou falando de imaginação, eu não estou falando de um bloco de consciência que inclui outras consciências, outros lugares, outros países, etc. É o seu bloco de consciência pessoal e intransferível. Ele é tudo o que existe, sempre acontecendo agora. Quando você consegue estabelecer essa visão e perceber que tudo isso aqui é uma projeção mental e você está preso dentro da sua mente o tempo inteiro, o primeiro sentimento que você provavelmente vai ter é de medo. Dá medo perceber que você está sozinho, preso dentro da sua própria mente. Você pode muito bem agora estar deitado numa maca de hospício, amarrado dos pés à cabeça, e está alucinando tudo isso aqui. Quando você percebe o quão frágil é a sua realidade e você estar preso dentro da sua própria mente, um dos primeiros sentimentos que aparece é o de medo, de insegurança, de perceber que você não tem tanta sustentação quanto você achava que você tinha. Porque você está sozinho. Você não tem suporte nenhum. É só você e você. E sempre foi assim. A má notícia é que você está caindo em queda livre. Não há nada para se segurar. Nenhum paraquedas. A boa notícia é que não existe chão. Logo depois do medo, vem as questões clássicas que vem para todo mundo. Se eu estou sozinho e só eu existo, por que eu tenho essa aparência de mundo aqui? Por que eu estou vivendo essa vida aqui, através desse personagem, dessa unidade, desse ego? Por que não através de outro? Essa vida aqui é simplesmente uma potencialidade, como eu já falei em outro vídeo. Ela é a resposta para a pergunta sobre a aparência de mundo. Vamos revisar isso aqui. Você é pura consciência e está sozinha. Só existe você. Então, surge o medo de estar sozinho e a questão sobre o momento atual. Se eu sou consciência pura e só eu existo, por que eu vivo essa vida aqui que parece ser a vida de um ser humano? E a resposta é, essa aparência existe para responder essa pergunta. Entenda o seguinte, não existe tempo. A pergunta já nasce com a resposta pronta. A sua aparência de mundo é a resposta para a pergunta o que é essa aparência de mundo. Pergunta e resposta existem juntas. O que parece ser a vida de um ser humano, dentro de um corpo, com um nome, com uma história e tudo mais, é simplesmente a resposta para a pergunta sobre o que é essa aparência de mundo. Eu sei que isso parece absurdo. E a minha intenção aqui nunca foi não ser absurdo. Então, se você já viu meus vídeos anteriores, você já sabia disso e não tem o que reclamar. Se quiser reclamar, entre em contato com o SAC. Mas antes, pensa um pouquinho sobre isso. Se você é só consciência pura, existindo para sempre, qual é a única pergunta que sobra? Qual é a única pergunta persistente? Qual é a razão dessa aparência de mundo? Porque não importa onde você seja colocado. Se colocar essa sua consciência numa encarnação de um deus ou de uma deusa, logo vai surgir essa pergunta. Mas por que é essa aparência de mundo? Se te colocar no inferno, rapidinho vai aparecer essa pergunta, né? Por que é essa aparência de mundo? Por que eu estou aqui sofrendo? Se te colocar em outra encarnação como qualquer outra coisa, que você tenha consciência para fazer essa pergunta, sempre vai ser por que é essa aparência de mundo aqui? Por que não outra? Por que não nada? Por que porquê? É um porquê infinito isso. A pergunta sempre vai ser essa. Por que é essa aparência de mundo? E quando eu falo aparência de mundo, eu estou querendo dizer aparência da consciência. Porque se tudo que existe é só essa sua consciência, por que ela tem essa aparência? Por que que isso parece um corpo? E por que que isso parece a sua casa, o seu trabalho? Por que que isso parece um país chamado Brasil? Por que que todas essas aparências? E a resposta para essa dúvida é, porque isso aqui é a minha vida. Ou a vida do meu ego, da minha unidade. Então, qual que é a razão dessa vida? Por que que existe esse ego vivendo essa unidade? O problema, se bem que isso não é um problema, mas pelo menos para a mente, é que não existe uma razão. Você simplesmente é. Você simplesmente existe. Essa é a razão. A razão é você. A razão é a sua existência. Você existir já é a razão. Mas a mente não se conforma com essa resposta. Não demora muito para ela fazer a mesma pergunta. Mas espera aí. Se a razão sou eu e eu sou pura consciência, por que essa aparência de mundo? E a resposta é, por que essa aparência de mundo é a vida do seu ego, do seu personagem, tanto faz. Como eu já disse, o ego é necessário para que ele cause a aparência de mundo. Sem ego, não existe aparência de mundo. Só que sempre vai ter um ego, porque ele é a resposta para essa pergunta. E essa pergunta sempre vai existir. E é por isso que o ego nunca acorda. É por isso que não existe pessoa iluminada. É por isso que o personagem nunca vai descobrir quem ele é. Porque na hora que você descobrir quem você é, o personagem continua existindo. A aparência de mundo continua se manifestando. Porque o observador sempre foi o observador. O observador não descobre que ele é o observador. Iluminação é o desapontamento definitivo para o ego. Se o ego acordasse, se o ego descobrisse quem ele é, primeiro que ele já nem existiria num primeiro momento. Porque o tempo não existe, lembra? A pergunta e a resposta já saem juntas. Então se o ego descobrisse quem ele era, ele não existiria no início para fazer a pergunta. E em segundo lugar, a aparência de mundo não existiria. Então não existiria essa pergunta. É retroalimentado. E aqui a gente percebe que a gente está rodando em círculos. E você nunca vai encontrar a resposta. Porque num círculo não existe começo. E não existe fim. Pois é um círculo. Então, se o que eu chamo de mundo, se o que eu chamo de consciência, de vida e tudo mais é simplesmente uma representação mental dessa pergunta sobre o que é essa aparência de mundo, qual é a realidade dessa manifestação aparentemente física? Quão real ela é? A resposta é, depende da realidade que você dá para ela. Ela é tão real quanto a realidade que você põe sobre ela. Se você acha que existe um mundo externo fora de você, como a gente discutiu no último vídeo, você é um corpo, tem olhos e está olhando para o mundo externo, existe um mundo externo infinito fora de você. É só olhar em volta. Vai para a rua, olha para o céu, olha para o universo, ele é infinito. Existe um universo lindo e maravilhoso e repleto de estrelas e planetas e galáxias fora de você. Ele existe. Se você fixou a visão do último vídeo e visualiza e compreende e consegue conceitualizar a ideia de que você é simplesmente uma representação mental, uma imagem refletida de um corpo que está lá fora, vivendo uma vida lá fora, num universo material lá fora, isso também é real. Você é simplesmente uma representação mental. Isso aqui, meu corpo, minha fala, meus sentidos, são só sentidos vindo de um mundo lá fora. Eu nunca vou acessar esse corpo, eu nunca vou acessar esse mundo. Isso é muito real. Ou então, para finalizar, se você compreender e estabelecer a compreensão de que existe só uma coisa acontecendo, existe só uma consciência acontecendo o tempo inteiro e você é essa consciência para sempre. Existe só uma coisa acontecendo. E eu não preciso de suporte nenhum. Eu não preciso ser um corpo lá fora, eu não preciso ter um mundo externo, eu não preciso ser nada. Eu simplesmente sou um bloco de consciência acontecendo. É tão real quanto os dois anteriores. Não importa se você é um corpo vivendo num mundo externo, se você é uma representação mental de uma imagem espelhada de um corpo vivendo lá fora, ou se você é simplesmente um bloco de consciência. Os três têm a realidade que você dá para eles. Esse é o poder de um que parece muitos. E isso é genial. Nós temos só uma aparência, que é essa aqui. Que aparentemente é muito simples. Só que essa simples aparência, conhecida como essa aqui, que ocorre nesse momento, agora, para esse eu aqui, pode ser experimentada como sendo um selfie no seu próprio paraíso, ou sentadinho no seu próprio lótus do coração, ou pode ser experimentada como sendo simplesmente a vida de um ser humano mortal, que nasceu e vai morrer. Você, com essa única consciência, com esse único bloco, com esse simples isso aqui, como eu já disse, pode ser um corpo vivendo num mundo externo, pode ser uma imagem mental refletida, ou pode ser pura consciência acontecendo. E eu não estou falando de imaginação, eu não estou falando de delírio, eu não estou falando para você brincar de faz de conta dentro da sua própria mente. Eu estou falando de uma única consciência, toda poderosa, que tem o poder de dar realidade para aquilo que ela se foca. Que tem o poder de transformar em verdade aquilo que ela acredita que é. Grande parte da compreensão se esconde atrás dessa afirmação de que existe apenas um. De que existe apenas uma consciência. De que existe apenas uma coisa acontecendo. Porque, veja bem, se existe só uma coisa acontecendo, de uma consciência toda inteligente, de uma consciência que é chamada de suprema absoluta, todas as possibilidades que estão acontecendo estão sobrepostas. Como numa obra de Gestalt. Não importa quantas imagens tenha nessa obra. A obra não muda. Eu não preciso mudar a obra para mudar as imagens. Eu só preciso mudar o meu foco. E a mesma coisa com esse bloco de consciência. De novo, você está sozinho, sozinha. Você não tem suporte nenhum de ninguém. É só você tentando se compreender o tempo inteiro. E você tem o potencial de trazer à realidade aquilo que você se foca. Aquilo que você acredita que é. Eu quero que você fixe isso. Você está sozinho. Você, como consciência, está sozinha. Não tem ninguém para te ajudar. Não tem ninguém para te mostrar o que é real. Não tem ninguém para te dar suporte, sustentação. Você nunca vai poder afirmar se a gente está no ano de 2019. Ou se você surgiu há um minuto atrás. Você nunca vai poder saber e afirmar se essa é a sua milionésima encarnação. Ou se essa é a primeira. Porque a única coisa que existe é você. Acontecendo para sempre. E nesse único momento que a gente chama de agora. Agora. E nesse agora não existe dentro. Não existe fora. Não existe mente. E muito menos mundo. O alcançar da iluminação do ponto de vista do ego. É a extrema morte. E o principal caminho para perceber isso. É a rendição. A entrega. É assumir que você não faz a mínima ideia de quem você é. Que você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Você não faz ideia nem de onde você está. Você não sabe se você realmente nasceu. Ou se você imaginou tudo isso. Você não sabe se você é o autor das ações. Ou se você é simplesmente a testemunha de tudo. Inclusive dos pensamentos e das tomadas de decisões. Você não sabe se seu corpo funciona de maneira automática. Ou se é você que está fazendo as coisas. Você não sabe nem se você é o autor dos pensamentos. Ou se existe algum tipo de corpo realmente fora de você. Você não faz ideia de nada. E você percebe que você não faz ideia. Não por ignorância. Mas porque não faz a mínima diferença. Não importa. Porque não existe mundo externo nenhum. Não existe mundo interno nenhum. Não existe corpo. Não existe pensamento. Não existe decisão. Não existe nada. Ou existe. Porque você trouxer a sua atenção e o seu foco. Existe. Só que a gente está falando de um sentimento de emprego. De rendição. Onde você assume. Eu não faço a mínima ideia de quem eu sou. Eu não faço a mínima ideia do que está rolando. Eu não faço a mínima ideia do que é isso aqui. E quando você não faz a mínima ideia, tudo se resume a uma só consciência. A um só bloco de existência acontecendo. E então, ao não saber nada, percebe-se que a ausência de conhecimento coincide com a compreensão de tudo. Pelo menos de tudo que importa. Esse bloco de consciência onde só existe você. Muitas pessoas cometem o erro de achar que desde que o ego é a raiz do sofrimento, o objetivo da espiritualidade deve ser conquistar e destruir o ego. Eles se esforçam para destruir a mão pesada do ego. Mas esse esforço é apenas outra expressão do ego. Nós andamos em círculos, tentando nos tornarmos melhores através do esforço. Até que percebamos que a ambição de nos tornarmos melhores é o problema. Tchau. 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 Tchau.